Bancada, Partido Democrático, PD, preocupa a eleição antecipada. Eleitores, Barak, Maxila, vota também agora e é tempo. Se foi bancada, Partido Democrático, Maria Terez, até tem fatores que não tem mais que a participação do povo e a eleição antecipada, se menos, também, e daí tem que fazer a votação do município. Fatores que votam antes, são a taxa de participação. Fatores que são mais, e daí tem que fazer a votação do povo. E daí, o fato de morrer, estão para o povo que o São Laiato, o selo, o transporte, deslocação, fatos, ainda, para o selo, o rumo, o salão, o salão, o salão, o salão, o salão, o salão, o hormônio. E daí, nós estamos aqui, que a taxa de participação é mais boa. Quando a situação é uma paz política, o povo, Barak, Maxila, estão para a mim. Nós vamos dar para que os pocos from Rohстórus, o salão, o salão, o salão, o salão, o salão. A gente tem que fazer isso, mas a gente tem competência, mas a gente tem que fazer isso. Mas bem, se foi bancada pela Fidelis Magalhães, optimista, e a eleição antecipada, população toma que se exerce se iran e a dever a votar, também a povo já tem que fazer a eleição, importante ter a explanação timor-leste. Eu sou confiante, eu sou fiel, mas a eleição antecipada, a população toma que se exerce no direito e dever cívico a votar. Então, a gente tem que fazer a eleição importante ter isso. A gente tem que fazer a eleição, a gente tem que fazer a eleição, e a gente tem que fazer a eleição. A gente tem que fazer a eleição, e a gente tem que fazer a eleição, e a gente tem que fazer a eleição. Mas não tem que fazer a eleição, e a gente tem que fazer a eleição. A gente tem que fazer a eleição antecipada, partidos Nrte, PELP, Nocunto, se avançou a lista única, também a vitória Ionalíman. Nel estapo, Lambertu da Silva, Giamen.